Boa noite pessoal, iniciando aqui a parte 7 do jogo Stray, agora a gente tá no meio dos esgotos, tentando achar o Asbautasar E é isso, vamos lá Ó, tem cara de ter lembrança aqui nesse cantinho Lembrança? Você vai beber água hoje, meu parceiro? Vai beber água agora, rapaz Eu vou deslembrando, só que vou pegar todas 21, não mais 2 não tem nada, beleza? Bora ver aqui Não tem nada Easy Easy Que isso? Nossa, aqui vai ser o boy, já viu o que tem ali né? Eita porra Meu Deus, será que eu tenho que chegar a essa porra? Não Não tem nada Oi O que que é isso? Danada Ah, eles chamam de tempos em tempos, tá ligado? Tá, eles vão chamar de novo, então bora Hum Não tem nada Meu Deus, eu não vou dar dano Hum. Ai! Ai! Ai, ai! Como é que tinha uma lembrancinha aqui, bro? A porra Ai, me pegou Meu Deus, vai matar Um vai matar Fala Fala Tadinho Tadinho Ah não Cara, como é que não deu uma lembrança aqui? Vem Ó, uma coisa pra falar Tô matando bicho pra caramba Vai que tá vindo dali Vai que tá vindo dali Foi uma lembrança Vou nessa, bom jogo Ô Luquinho Boa noite meu brother Muito obrigado pela companhia Tá vendo só da frente? Tadinho Eu não vi nenhuma não Caramba Caramba, o maluco me mandou pra Pra casa dos aliens bicho Tu é doido velho Que isso bicho Ah Estou bem no finalzinho Ó, esses vários caminhos devem ter uma lembrança em algum lugar Mas não é possível não Olha a música bicho Tá doido Olha a música bicho É 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 Tem aqueles ovinhos ali, bora quebrar aquela porta Não tem bom sentido nessa frase Será que eu tenho que abrir o outro? Eu tenho que dar uma volta Olha o tanto de olho que apareceu Você está dormindo? Abre esse olho Onde que é? Olha lá O que é isso aqui, bro? Sério, bro? Sério, velho Medus Alien Tem que fazer isso aí, velho Nossa Vai sair um monstro Esse já é um monstro, né? Qual a defesa do monstro maior? É o boss Sabia que ia ter boss O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu vou morrer, mano É, não Cadê meu robôzinho, velho? Corre, bro Corre, bro Corre, bro Desconta, velho Aí Eu peguei o botão errado Morri Morri não Morri não Eu virei o mouse Ele virou também Eu queria ver, velho Olha De novo, velho Vamos olhar não Vamos olhar não Ai Ai Corosidade matou o gato, guys Quase Quero, literalmente, velho Nossa, eu fui olhar para trás e o bicho virou Eu quis provar com a curiosidade, matou o gato Muscou, mas não matou Se eles comem ferro de qualquer tipo Por que não come essa porta? Ele falou, não, eles evoluíram como em todo tipo de ferro Perfeito, morreu mesmo? Estava escuro, estava só Sentir que tinha voltado a rede Já bebeu água hoje, meu parceiro? Vai beber água agora, rapaz Tá acabando Mas você me salvou, agradeço amigo Usar tanta energia pesou sobre o meu núcleo O defluxor está totalmente destruído Pô Vamos ter que ter cuidado Que bom, hein, brother? Muito obrigado Quebrou a parada Caraca, velho Ah, tá, ele desligou Tá pintado com Tá pintado com Essa porta tem gosto do ruim, só se for mesmo Que conveniente Um lugarzinho Para, calma aí, isso aqui não tem nem lógica, né? Volta aqui, ó Os caras fizeram um muro Pra segurar esses bichos O muro é com telha, madeira E tem um buraco pra eles passarem aqui, tá ligado? Tá bom, tá bom Tá bom Ok 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 Um viajante dos esgotos Há muito tempo que não vemos um Foi você que fez contato conosco antes Pequeno extramuro O extramuro está te esperando O extramuro está te esperando Ele está meditando no topo de nossa aldeia Nozork Vila formiga Rapaz, tudo me lembra grau do dia Olha que bonita A arvorezinha ali Oh, porra É É É É É É É É É Essa máquina, o cientista que eu auxiliei, usava uma dessas É É É É Ele estava doente Essa era a sua última esperança, ele entrou na máquina É É Tipo de criogênio, né Se congelar É isso Mas eu não estava com ele Ele estava sozinho O que ele estava fazendo? Ele se transferiu para o computador E aí Tudo ficou diferente Mas a transferência é algo que saiu errado Ele ficou preso por centenas de anos Até Que um gatinho apareceu Foi? Foi 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 Eu 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 era o cientista Eu era humano Eu era humano Eu preciso de um momento De como é Eu 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 Então você não pode nem falar, que bom, você não pode falar com ninguém, é isso que você está me dizendo. Aqui só vai parar o patinho. Tá, calma lá, calma lá. Catastrofe, tenta jogar majongue com os robôs. Ah, ganhou ativo, galera. O que acontece? Que bom. Ele é só para subir. O gato nunca subiu na árvore. Tem coisa aqui, pegar a planta roxa. É, mas acho que quem pega vai ser o robôzinho, né? Ele está tristinho por enquanto. Lembrar, tem alguma lembrança aqui, hein, guys? Pô, esse robô está trolando, né, velho? Sacanagem. Nossa, aqui é uma outra cidade para conseguir. Vamos ver. O que mais esquecemos? Eu devo ter tido pais, amigos. O que aconteceu com todos? Eu queria abrir a cidade. Mas ainda resta alguém para salvar? Tá, tu já está de boa, né, bro? Então vamos descer aqui para falar com o povo. Pegar essa lembrança aqui. Porra, tá não, velho. Ele está pensando. Caraca, essa cidade é grande, hein. O que é isso? O que é isso? Tá assustou. Hum... Ei, você não sabe que não deve interromper as pessoas durante sua meditação transcendental? Ah, é você. Você estava com o Momo quando recebeu aquela chamada antes. Fico feliz de finalmente conhecer, pequeno extramuro. Você conhece Momo e Doc, então já está familiarizado com os extramuros. Sinto falta deles. Suas memórias me trazem paz. Momo ficou na favela. Ouvi dizer que você ajudou-o a encontrar Doc. E Clementine... Ela está no centro da cidade agora. Se você ainda quiser ver o exterior, é ela que pode te levar até lá. Aparentemente, ela tinha tido algum tipo de plano para ir embora da cidade. Aqui, fique com isso. Escreva o endereço dela no verso dessa foto. Para chegar no centro da cidade, escale nossa pequena aldeia. Deve ser fácil para alguém agir assim como você. Se conseguir chegar no exterior, será o primeiro. Te desejo sorte. Mas você não precisa. Acredito em você. Ah... Sinto muito por me desligar antes. Sou humano, provavelmente o último do mundo. Veja só o que restou de mim. Relembrei de muita coisa. Quanta coisa será que esqueci? Talvez se encontrarmos Clementine, poderemos restaurar as minhas memórias e levar você para casa ao mesmo tempo. Podemos voltar lá para baixo e descobrir mais sobre os companheiros ou seguir em frente para o centro da cidade. Vamos voltar, claro. Óbvio. Tem de coisa para pegar, mano. Esse idioma os robôs companheiros criaram do zero. Que impressionante. Lembro de quando aconteceu. Quando eu estava na rede. Não sei quando exatamente, mas em determinado momento toda a comunicação começou a ser alterada para esses símbolos. Eu fiquei preso em um computador e sozinho por muito tempo. Então traduzi todos os símbolos e palavras até conseguir entender tudo. Agora que saí e conheço o seu idioma, estou curioso para ouvir tudo o que tem a dizer. Olha, tem mais alguma para trás. Na verdade, deve ter tanta coisa para descobrir nessa cidade aqui. Igual aquela outra lá. Você sabe que existe mais 900 tons de tinta? Não contém ninguém, mas estou criando meu próprio tom de tinta. Vou chamar de marrom lixão. Ai, caraca. Marrom lixão, bro. Faz sentido, né? Mei está em sua fase desconstrutivista. Pelo menos é o que ela diz. Tenho certeza que se tornará uma grande artista. Mas bem que ela podia praticar em outro lugar. Eu adoro o aroma de ginsa fresca. Me faz lembrar de a Speris. Não consigo sentir o cheiro de nada. Que triste. Pô, é sério isso? E os bros? Estatisticamente, eu devia ter ganhado pelo menos 8 vezes. Como é que você vai ganhar, porra? Ó, tem um elevador aqui, velho. Rapaz, tem lugar para explorar, velho. Surca elétrica por todos os lados. Que bom. Vamos ver esse andar todo primeiro então aqui. Depois a gente sobe. Oi, faz tanto tempo desde a última vez que recebemos os visitantes. Bem, a não ser para aqueles malditos urks, é claro. Imagina se pudéssemos usar sua energia. Fazê-los correr numa roda ou algo assim. Olha a missão aí, ó. É muito potencial desperdiçado. Olha a missão. Quando eu crescer, quero ser como a Tia Clementine. Eu queria explorar como ela explorava. Mas os adultos nos proibiram de sair da Vila Formiga. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Para lá. Aqui tem como subir. E aqui eu volto, né? Pronto. Para encendar, foi. Vamos ver. Tem um balanço aqui, maluco. Que bom balanço, viu? Não balanço. Aqui só tem isso, velho. Tá bom, né? Aqui é para sentar, não quero sentar. Beleza. Vamos para o próximo andar. O som é agradável de lixo caindo. Cachoeiras resplandecentes. Nenhum perigo. É um lugar alegre para trabalhar na minha poesia. Ouça. Tu, poderoso concreto, protegendo-me em seu ventre. Serás também minha sepultura? Ô, louco. Muito bom, brother. Muito bom. Ele é o balanço, tá? Então aqui também já foi. Ah, tem a... Calma, e tem a árvore lá embaixo que a gente não pegou, velho. Deixa eu pegar lá aquela parada. Com certeza que a gente vai precisar dela. É flor roxa. Com certeza que alguém vai pedir uma flor roxa aí na cidade. E foi, eu subi aqui então. E foi, eu subi aqui então. É roçando nele. Muito bom. Outro elevador, hein? E outro lugar para subir. Ué, esse elevador leva um? Ah, para o balanço. Tá. Essa comida é horrível, mas é a única coisa disponível. Vou ter que me desparafusar para minha proteção frontal se quiser continuar comendo esse lixo. Ô, louco. As pessoas me chamam de chefe de lata. Sou especializado em restaurar restos. O especial de hoje é... Hamain J45. Meu ingrediente secreto. Aqui só vai passar a unha, né? Ele não sobe, beleza. Ué, vamos subir de novo então, galera. Ah, tá, 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 tá. Caraca, é grande cidade, hein, velho. Olá, amigo. Como você está? Você sabia que a tia Clementine nos ensinou como cultivar plantas especiais que vivem sem a luz do sol? Eu tenho uma coleção enorme delas, quer ver? Mas ainda faltam algumas cores aí, ó. Está faltando uma planta amarela, vermelha e uma roxa. Se alguém pequeno e age pudesse me trazer elas. Olha só. Ah, ouvi dizer que é uma planta rara. Está embaixo dela. Obrigado. Então, amarela. Estão duas, né? Oi. Isso. Três. Tá bom. Tu não fala não, Bru? Fala. Uff, que tédio. A tia Clementine dava aulas aqui. Aprendemos muita coisa legal. Tô com medo de subir demais E já chegar pro objetivo, tá ligado? Que eu acho que daqui é Ah, Flamare Bola pro lixo lá embaixo, deve ter coisa lá Eu deixo aqui A outra deve estar lá, na real Não, Bru Não, Bru Deve ser aquela ali, né, vermelha Aí, ó Agora, rapaz, tá faltando uma lembrança aqui, hein Alguns podem chamar de lixo, eu chamo de tesouro Vamos, tesouro, não se misture com essa gentalha Eu fui mensageiro do hotel há muitos ciclos Mas eu me recondicionei e virei caçador de tesouros Não se engane por como sua Pode ser duro e brutal Assim como esse braço que acabo de encontrar Coitado, que enferrugem em paz Ah, um lugar bom pra ter uma lembrança Tipo no lixo, né Talvez pelo outro lado, né Talvez pelo outro lado, né Não tem mais como ir Vamos pegar as florzinhas que a gente pegou A única missão que eu vi até então foi lá Vem, ai, vem Vem, vem Acá, eu não vou ver aqui que isso agora Como eu disse Se alguém pudesse pegar uma planta Tá bom, eu vi aqui Não é que não Adoro essa cor Valeu amigo, pode encontrar outra pra mim Aqui amigo Nossa que lindo, agradeço Você achou todos, agradeço muitíssimo Aqui uma recompensa, fica o meu botão Novo item obtido, botão Ficou muito legal, se cuida até lá Pra quem que eu mostro Esse botão agora Será que é pra você, Bruno? Não é pra você Não é pra nós procurar de novo Toma aí Tom, guys É isso Essa é a sexta parte desse jogo Muito obrigado a todos que compareceram aí Quem tá na live pode continuar A gente vai continuar streamando É isso, boa noite Tchau 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 Tchau